Então, meu povo, eu conheci o meu marido, eu tinha 10 anos, tipo, eu tinha lá na roça, né, que minha mãe era casada com um cara lá que morava na roça, aí pegou ele, aí eu fui morar também, saí do afanato e fui morar com ele, e minha mãe, aí pegou ele, o meu esposo era da igreja, minha mãe comemorava lá na igreja, é, congregava na igreja, eu tinha 10 anos na época, aí foi ele, pegou e escreveu uma caixinha pro menino entregar pra mim, perguntando se eu queria namorar com ele, quer dizer, ele mandou o menino perguntar se eu queria namorar com ele, porque ele disse que me achava bonita, eu tinha 10 anos, eu peguei e falei que não queria, porque eu achava ele muito feio, né, aí eu peguei e não quis namorar com ele, aí eu completei 11 anos, aí eu comecei a congregar lá na igreja, aí chegou um dia, ele tava passando de bicicleta, aí eu vi ele andando de bicicleta, né, aí eu achei ele bem bonitinho assim, sei lá, tipo, deu um brilho nos meus olhos, aí pegou, eu fui e escrevi uma carta pra ele, perguntei pra ele se ele queria namorar comigo, só que como ele era crente, ele pegou e falou bem assim, que só namoraria comigo se eu aceitasse Jesus, né, aí eu peguei e falei bem assim, ai, eu tô gostando dele, então vou aceitar, né, eu peguei, aceitei, na mesma noite, ele pegou e me chamou pra conversar lá na frente do colégio que tinha lá, aí eu fui, aí quando chegou lá, ele pegou e falou bem assim, ai, que bom que você aceitou Jesus, não sei o que, a gente ficou conversando umas bobagens lá, né, aí ele pegou e me deu um beijo no rosto, cara, pra mim, aquilo foi uma coisa boa, assim, né, que eu nunca tinha ganhado um beijo de ninguém, ele beijou no meu rosto, aí daí em diante nós dois começamos a namorar, quando eu tinha 11 anos, aí, tipo, cara, foi tantas histórias, teve uma vez que ele foi lá pra minha casa, na casa da minha mãe na cidade, eu tava assistindo TV no quarto da minha mãe, que era aquelas TVs antigas, aí foi a antena da TV parou de funcionar, era 11h30 da noite, aí eu peguei, desliguei a TV, tranquei o quarto da minha mãe, passei a chave por debaixo da porta, pra ela sair, né, e fui pro meu quarto, aí quando eu cheguei lá no meu quarto, que era na frente, a minha janela era de frente, ele pegou e tinha deixado uma escova de dente dele e o relógio, aí eu peguei, tinha um buraco assim na minha janela, eu peguei ali assim, ah, já sei de quem é isso aí, aí eu fui colocando a cara na janela, pra mim, pra me ver, né, quem é que tinha deixado lá, que eu já sabia, né, eu tava fingindo, aí ele pegou e apareceu de uma vez, aí eu ia gritando, ele foi e tampou minha boca, aí eu peguei, fui lá e abri a porta pra ele, aí a gente pegou e começou a dar uns beijinhos lá, né, tipo aquela coisa assim, de casal, de namorado, aí ele foi e dormiu comigo lá no meu quarto, aí quando foi de madrugada, eu tinha lavado roupa de manhã, quando foi de madrugada, começou a chover, aí pegou, ele escutou minha mãe me chamando pra eu me pegar as roupas do varal lá fora, aí eu tava dormindo e ele nem pra me chamar, né, que eu saía do quarto sem ela, aí ele pegou e tentando entrar debaixo da minha cama, porque eu tinha colocado o colchão no chão, tentando entrar debaixo da minha cama pra esconder dela, aí ela foi, aí tinha uma bacia debaixo da cama e não deu pra ele entrar lá, aí ele pegou e ficou tentando tentar, minha mãe foi lá e abriu a porta do meu quarto, aí ele pegou e me abraçou, aí quando pegou ela, abriu a porta e disse, vocês criam vergonha, seus moleques, não sei o que, aí ela, Gisele, vai pegar sua roupa da Arame, tá chovendo, aí eu fui lá pegar minha roupa e quando foi no outro dia, ela chamou a gente pra conversar, a gente foi pro brejo caçar buriti, caçar buriti pra fazer doce, aí ela pegou e mandou eu ir pra um lado do brejo sozinha, que eu morria de medo, e ela foi junto com ele pra outro lugar pra conversar com ele, e cara, eu tava morrendo de medo, porque tinha cobre e tudo mais lá no mato, aí quando foi lá na frente ao lenjetivo, que eu sabia andar lá, aí ela marcou o lugar que era pra gente se encontrar e eu fui sozinha, e eu nem catei buriti, velho, eu tava andando com tanto medo, que eu andei rapidão pra chegar num lugar que era limpo, com medo, aí ela pegou e conversou e conversou, não sei o que, aí curte, comenta e compartilha pra não terminar de contar o resto, galerinha, é isso aí, tchau, tchau.